E isso me mantém focado pra fazer valer o que de mais importante foi dado Agradecer por entender que a vida é feita de escolhas Acreditar em si mesmo e jamais temer as batalhas Eu não na voz e a mente engajilha O alma de novo assassino da mastilha Mas aqui tem que interpretar, então não cinja Mas eu dilacero com uma mordida de lobo cinza E se você me entende, eu venho aqui dilacerar E com certeza onde quer estar eu vou chegar, seguir e perfurar Então vá com calma, depois dessa pega trauma até na alma Pra ganhar na alma eu entendi a sua fita Mas eu aprendi que hip hop é sinônimo de vida Não adianta você falar de tirar minha vida Porque minha vida é igual o próprio Emicida Eu vivo em cima da partida Que por ela se não apagar a vela eu continuo em cima Então Jorão, camisa do tricolor você não merece Porque a camisa é só para os campeões Não pode crer que hoje é zona de horror Eu sou o Zorro Mas sai daqui hoje eu te voei, seu otário Se liga meu parceiro que eu sou visionário Mas tudo que eu me amando eu chego aliado Vai acabar com o Cisumice que também é enferrujado Vai tudo bem, ou fraco e tal Agora você vai tremer suas pernas e muda a mão Tremer as pernas e muda a mão Só que seu hip hop é zoado Geral sabe que não é real Cê é o Zorro, firmeza então parceiro Mas hoje esse otário tá sem os três escoteiros E é por isso que você vai ser deslacerado Cê falar que vai me morder Cê tá emocionado? Tá entendendo como que funciona essa fita? Prendou rimar com cu? É por isso que você grita? Eu não grito, fica quieto pra que tal Mas é Zorro e eles são a Zorra Total Aí é complicado Porque não sou seu fã na batalha Vocês são comédia, tipo Zorran Acho que vocês tá meio equivocado Zorro são vocês, pra mim são dois mascarados Não, eu não vou bater aqui na rima Então pega a sua máscara e vem pra cima Se liga meu parceiro que minha rima aqui não para Nós somos mascarados e vocês tem duas caras E pode falar meu trabalho que eu chego e mando bem Se liga meu parceiro a velocidade é mais de 100 Zorra Total não entendo uma fita amigo Zona 9 e meia sua zona de perigo Fica na sua Cê faz carinha de viadinho Mas eu não entendi a rima que é perfeição Cê tá entendendo meu recado, meu irmão e tô sozinho Vou te explicar agora rima sobre o viadinho Não é por causa da sua visão sexual É por causa que cê tá de São Paulo Entende a moral Só que a São Paulo tá tipo o Palmeiras nesse assunto É tipo o louco que hoje vai virar presunto Tá entendendo tudo, tá mano, na moral Depois vai vir chorar sobre o Desson Mundial Tá ligado meu parceiro, pra que você se regime Só que é batalha de rime, não debate de time Se liga meu mano, eu vou falando, tá ligado Hoje eu sou atacante, você está é boleado Então meu mano, eu deixo aqui o meu recado Por favor, me chame de Fuga Imperador Cê tá ligado mano, que eu passo as referências Cê tá ligado mano, cês não entende Por que cês não tem essência Meu parceiro falou besteira, não é verdade Não conhece a história do Trimundial Mas os parceiros não conhecem a história, a rima Por isso aqui que a gente vem e parte para cima Não é questão de futebol, meu chapa A questão é de ser fraco e sem virar casaca Vai sair fora, vou deixar no seu lamento Fiz o gol, adiantou, você tá no impedimento Cê fala que eu sou viadino Cê tá ligado junto, eu prossigo no caminho Ele fala que eu sou viadino, é o ataque Mas quem tá com o pijaminha, tá mandando a resparte Cê tá ligado, é desse jeito agora Você fica procurado de conteúdo, cês, tô em regime Não salvo as caras, eu sou a cara, oculta do crime Pode crer, mais uma fita nesse instante Eu tenho o que dizer Cê me escutou com um garnete, não me estraga o clima Aqui não é lugar de consultor de moda Só de consultor de rima E pode crer, meu mano Eu sou consultor, eu consultei e não achei nada Que cê tá rimando Cê tá ligado que eu chego aqui passando a ideia forte Se liga, manda, desespede, vai ser pela sorte Pela sorte você não é MC Virar um consultor, Jequiti A mulher é a sua carreira Porque se não tem futuro, já não vai levar a mãe inteira Jequiti, isso não é verdade Vocês são da vão Mas eu rimo à vontade Aí é complicado Cê tem que interpretar o que eu peço O que eu faço, cê nem pode interpretar Caralho, eu rimo à vontade Foi foda, hein, mano Família, essa é a final, cês ouviram Vocês decidem Pela ordem Barulho para Zona 9 e meia Barulho para Jona 1 e Hugo Barulho para Zona 9 e meia Votou para um, não vota para outro Barulho para Hugo e Jona 1 E aí, produtos? Terceiro 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 Calma Terceiro, produção Pelo barulho Mais uma Tá Rapaziada, vamos ajudar, né mano Barulho para Zona 9 e meia Barulho para Hugo e Jona 1 Pela quantidade, Hugo e Jona 1 E são os campeões Passa muito barulho Família, muito barulho Pris saindo o campeão Com Hugo e Jona 1 Fight Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Tramim maior a satisfação Pode encorajar aqui E sair campeão Porque cês sabe meu parceiro Nós somos sujeitos homens Um bo, cês vão ouvir muito esse nome Aí cê tá ligado Eu sou cruel Também banal, sabém Com a Mariana e Isabel A gente continua fazendo o rap que é o conceito Satisfação, batalha com os dois Os caras sempre expõe E o talento nunca vai depois Nunca vai depois Nunca vai depois Tô chegando e vou cair no 22 Atirando num cara passando Tá vindo achando que vai passar por nós Mas presta atenção Que a levada é minha Mas a rima é só pessoa Não é que precisa O rico e rápido Sem foco E o serraga que me stop Aí o seu pai é louco O maluco que não é loco Que tá de loco Atirando num cara Pode crer, meu parceiro Tô com alta teia Eu cansei de ficar perambulando Eu vim passar ideia Cê tá ligado, mano? Que eu chego aqui É tudo bem Hoje eu me considero um bom MC É pode crer, meu mano Eu tive muita persistência Com essência Se liga, moleque Eu represento a inteligência E agora, mano Não vou passar Nada mal Chega aí rimando lendo a mano Pra que tal? Oh, oh Levada conteúdo que eu danço Essa batalha que foi de quatro monstros Eu tenho que viver uma puta satisfação Mulher cada sabe que tá no meu coração Eu sei que eles também sabem passar informação Do jeito que eu sei que eles tomam detenção E eu me servando essa tensão Eu sei quem viu Desde pequeno como um moleque evoluiu Esse daqui também eu sei que não é incluso Desde quando era costela e hoje ele é o Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é O que é uma... Olha só... Agora já A gente pode ver Obrigado.